Provérbios, capítulo 3. Bom amigo, não se esqueça do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração. Eles o ajudarão a viver muito, muito tempo e você terá anos de muita paz. Não largue as mãos do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno. Fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde. Seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo o que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno. Não se aborreça com sua correção amorosa. Pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito. Como pai, só quer o bem de seus filhos. Você é abençoado quando se encontra com a sabedoria. Quando faz amizade com o entendimento. Ela vale mais que dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais caras. Nada que você possa desejar se compara a ela. Com uma das mãos, ela garante vida longa. Com a outra, concede reconhecimento e honra. Os caminhos por onde a sabedoria leva são belos. E traz uma paz maravilhosamente completa. Ela é a verdadeira árvore da vida para os que a abraçam. Segure-a bem firme e seja abençoado. Com a sabedoria, o Eterno formou a terra. Com o entendimento, Ele ergueu o céu. Foi a sabedoria que deu sinal para os rios inascentes subirem à superfície. E para o orvalho descer dos céus noturnos. Amigo, guarde o equilíbrio e o bom senso. Não os perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. Você andará em segurança. Não se cansará nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda tranquilidade. Aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Não precisa se preocupar com catástrofes. Nem com imprevistos. Nem com o dia do juízo que atinge os maus. Pois o Eterno está com você. Ele o manterá sã e salvo. Não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro já está na sua carteira. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Não tente ser com os que partem para a violência em tudo. Para que ser briguento? E por que não? Você se pergunta. Porque o Eterno não suporta a gente perversa, mas o justo conquista o respeito e a amizade dele. A maldição do Eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele trata os céticos arrogantes com desprezo, mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Quem vive com sabedoria terá recompensa com honras. A vida insensata só recebe prêmio de consolação.